Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Papo Solar e hoje eu tenho a honra de receber uma referência no setor elétrico. Ele já integrou a equipe de assessoria da diretoria da ANEEL quando a agência foi formulada e além disso integrou a equipe do Ministério de Minas Energia no ano de 2003 e 2004. Professor José Marangon, que honra recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado aí, para mim também é uma honra estar aqui, acho que o Canal Solar tem divulgado muito aí o setor e nessa nova modernização que a gente está passando e com isso a gente agrega mais gente ao setor, o setor antes era um setor muito pequeno, muito restrito, hoje a gente está com bastante gente já querendo entender mais do setor e eu estou aqui para contribuir. Ah, isso eu não tenho dúvida. Obrigado aí pelo convite. A gente que agradece a sua participação. E antes da gente falar de temas, né, que provavelmente a gente vai discutir aqui a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, a regulamentação que foi publicada, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, da sua experiência que não é pouca, né? Ah, pois não. Eu me formei em 79 no Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro, logo depois fui para a Eletrobras, então trabalhei 13 anos na Eletrobras, quando a Eletrobras era a grande empresa aí do setor elétrico, ela que dominava, assim como a Petrobras, no setor de energia, né, nessa época. Depois eu fui fazer um curso em Itajubá, em 88, gostei da vida acadêmica, e aí acabei fazendo mestrado, doutorado, e voltei através de um concurso público para Itajubá. E aí virei professor lá, onde fiquei em 25 anos, tá? Hoje já estou aposentado, tá? E durante essa estadia, lá na universidade, eu coordenei cursos para o setor elétrico, e principalmente um que foi importante, que é o curso SESI, curso de especialização do setor elétrico, que basicamente hoje umas duas mil pessoas fizeram esse curso, ao longo esse curso vem, e agora até estamos fazendo uma edição aí junto com o ENS, já é quase a 45ª turma, tá? É muita gente. É muitos anos, tá? Era um curso que era da GE, depois foi para, veio para o Brasil, os professores da GE tiveram aqui, e aí formamos os professores lá, e nossos, né, e depois eles foram embora, e aí se formou esse curso. Então, isso para mim me deu muita experiência, porque você coordenar um curso desse, ter a vivência do setor e ter a vivência acadêmica, isso traz uma experiência muito grande. E aí, no final da década de 90, fui convidado, foi feita a reestruturação do setor elétrico, e aí fui convidado para ser assessor da diretoria da recém-criada ANEL, tá? Isso foi quando, na década de 90? Isso foi em 98. A ANEL, na realidade, começou em final de 97, e eu comecei lá em abril de 98, tá? Aí a posse dos diretores foi em janeiro de 98, tá? É engraçado você comentar que foi em 98, né, a gente estava até falando aqui nos bastidores, porque parece que a ANEL já tem mais de, sei lá, de 100 anos, né, a gente pensando aqui, mas é uma entidade, um órgão do governo recente até. Sim, na realidade, a reestruturação, todo o setor elétrico, e aí isso a nível internacional também aconteceu a mesma coisa, o que é que houve? Basicamente, o sistema todo era regido por estatais, tá? De infraestrutura, todas estatais, e aí o que que acontece? É o governo administrando essas empresas. O que que aconteceu? Depois que o Reagan e a Margaret Thatcher fizeram a, a gente chama de neoliberalismo, né, que saiu aquela onda da década de 90, houve uma, o próprio FMI que emprestava dinheiro para o Brasil forçou a barra para que a gente também reestruturasse o setor elétrico. E o que que era essa reestruturação? A introdução da privatização e o modelo de mercado dentro dos setores de infraestrutura. Então, a gente segmenta as empresas em transmissão, distribuição, geração, tá? E aí vende as empresas, e aí o setor privado administra. Então, você passa a administração do governo, passa para a administração privada. Só que aí tem um problema, é, esse é um bem, é um bem econômico muito importante para a sociedade. Como é que fica? Eu não posso deixar isso para o setor privado fazer o que quer. Então, você cria as agências reguladoras. Isso em tudo, né? Tanto na parte de energia, telecomunica. Tudo. Telefonia, todas as áreas de infraestrutura. Então, você cria as agências reguladoras. Aí, essas agências reguladoras, elas têm que ser um braço do Estado, mas tem que ser independente. Tanto é que o recurso dessas agências reguladoras, ela é uma taxa de fiscalização que todo consumidor, que todo agente paga, para que a verba dela não seja direta do governo, para que o governo não tenha uma influência muito grande sobre ela. Por quê? Porque ela vai gerir empresa estatal, vai coordenar ou regular empresa estatal, empresa privada. Ora, como é que o investidor vai chegar no Brasil sabendo que é o governo que controla todo aquele setor e fica difícil? Então, a agência é um meio para você tentar equalizar essas forças. Então, hoje, quando a gente vê esse decreto aí, ou esse propósito aí, dizendo que a agência reguladora tem que mudar, tem que diminuir o poder dela, isso é um erro muito grande. O Brasil não sabe o que é a agência reguladora. Então, esse é um ponto. O governo deixa de ser administrador, naquela época, para ser o regulador, fiscalizador e mediador. Quer dizer, não é o governo, uma agência independente que é regulador, fiscalizador e mediador. Essa é a função da agência reguladora. É claro que a política energética, isso é o governo que dita. Olha, eu quero dar um incentivo para isso, eu quero fazer... Isso é o governo. Agora, a agência reguladora, ela é... Ah, você quer isso, como é que eu faço aqui? Ah, eu tenho que regular uma tarifa, eu tenho que coordenar essas ações do consumidor junto com essas empresas. Então, a agência faz isso. Agora, se eu for de um tempo para cá, essa agência virou muito política. Então, a coisa complicou. Bom, mas voltando aí. Então, eu fiquei um tempo na agência reguladora. Depois, houve o racionamento em 2001. A gente participou aí desse racionamento muito pesado, que até foi uma coisa contra o governo do Fernando Henrique Cardoso. E aí, em 2002, o Lula ganha. E aí, cria-se o ministério, aí a ministra Dilma começa a querer acabar com a reestruturação que foi feita. Que é nesse ponto, só para a gente lembrar, você comentou aqui, nesse ponto já estava criada a ANEL e também o ONS. Já estava criada a ANEL, ONS, o MAI, Mercado Atacadista de Energia. Que hoje é a... Que hoje foi transformado, em 2004, em Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Certo. Tem alguns itens até pitorescos sobre isso, mas não vou contar aqui, não. Depois, se quiser, depois eu conto. Mas é o seguinte. Então, e depois foi criado tudo isso, o pessoal do Lula queria acabar com tudo isso. Olha, isso foi errado. O governo do Fernando Henrique fez errado e tal. Aí, o que aconteceu? Ela, na época, o Palocci, que era o ministro da Fazenda, estava se dando bem, porque basicamente a equipe dele era ainda oriunda, boa parte da equipe do Malan, que era o antigo ministro da Fazenda. E aí, continuou e as coisas começaram a andar. Então, a gente fala muito que o Lula 1 foi um bom governo, porque ele conseguiu manter aquela status quo que a gente tinha na economia. E o Palocci chegou para a Dilma e falou, olha, não mexe com isso, não. Vamos manter essa estrutura e tal. Mas aí, a gente... E aí, chamou lá um grupo, onde eu participei, onde a gente tentou adaptar esse modelo. E aí, se criou o ambiente de contratação regulada, que é o ACR, que são feitos os leilões de compra e de energia das distribuidoras. E a gente continuou com o ambiente de contratação livre, que era o mote principal da reestruturação do setor elétrico antes. Porque qual era a ideia? A reestruturação era para quê? Para você inserir competição num setor que estava muito dominado pelo governo, pelo Estado. E aí, tinham muitas ineficiências no processo, muita política. Então, o que aconteceu? Vamos separar isso, mas, automaticamente, ao fazer isso, você precisa ter esse controle que foi justamente as agências reguladoras. E nesse ponto que foi criado a agência reguladora e você participou desse processo, como que foi feita a estruturação? Digo, os profissionais que são envolvidos. Eu acho que é interessante a gente mostrar isso. Recentemente, eu acompanhei lá em Brasília, eu vi que tem as assessorias técnicas que levam as discussões para os próprios diretores basearem o seu voto. Então, o voto, muitas vezes, são inscritos por esses assessores. Como que funciona todo esse processo, essa estruturação dentro da equipe da ANEL? Bom, a ANEL, a ideia da ANEL, da agência reguladora, era que ela seja estritamente técnica. E seja, o mais possível, neutra. Então, esse é um lema importante para uma agência reguladora. Quando você politiza a agência, aí complica. Até acho que a diretoria tinha que ser vinda do quadro técnico. Com o pessoal de experiência, ou o pessoal de experiência do setor, que estaria ali, já passou a fase de querer, através da agência, depois arrumar um emprego e tal. Isso está acontecendo muito, né? Então, a agência dá uma visibilidade muito grande para o profissional lá. Mas a ideia é o seguinte, é ter uma condição técnica, um conteúdo técnico bastante importante, até para poder chegar. Quando chega uma necessidade de uma empresa, ou de um político, ou do governo, você tem argumento para dizer, olha, se você fizer isso, vai afetar outro segmento aqui. E eu acho que isso não é justo. Então, o papel da agência é justamente, através do mais possível conhecimento técnico, você conseguir equilibrar essas forças dentro do setor. Então, o grande propósito da reestruturação foi esse. Você dá conteúdo para os agentes competirem entre si, e a competição é benéfica, porque minimiza os custos, maximiza os benefícios. Então, esse é o ponto. Mas, você tem que estar olhando para ver se aquela empresa, aquela distribuidora, vai querer ganhar muito em cima de um consumidor, que não tem como artifício, porque ele é um monopólio, está ali e tem que comprar daquela empresa. Então, por isso é que você precisa ter a regulação. E, além disso, a fiscalização, etc. Então, o corpo da ANEL, que faz esse concurso para entrar lá, é composto, basicamente, de técnicos. E, no seu ponto de vista, a atuação recente da ANEL, diversos segmentos, seja geração distribuída, seja na parte de transmissão, ela vem atendendo esse critério de ser técnico e não ter essa participação, esse viés político? Olha, na maioria das vezes, ela está sendo técnica. Pode ser, talvez até porque a própria escolha hoje da diretoria da ANEL está muito política, você acaba tendo algum viés nesse processo. Talvez a gente detecte alguns pontos aí que tem a agência até não trabalhado direito e, com isso, dá margem até que o Congresso venha a regular. Então, a confusão muito grande. O que é política? O que é regulação? Então, eu vejo muito isso, essa confusão. No início da ANEL, a ANEL, praticamente, fazia política. Então, tinha muito isso. Por quê? Porque o Ministério estava meio que esvaziado naquelas oportunidades. Quando você vem com um Ministério um pouco mais forte e a política muito simples, ele começa a pressionar a agência reguladora. E aí, a gente tem que buscar um equilíbrio. Se as metodologias não estão boas, se o processo não está bom, vamos aprimorar, mas não atacar a agência reguladora. Então, eu entendo que, no decorrer desse ano, a agência tem feito excelentes trabalhos lá. Alguns pontos, a gente pode até dizer que está havendo alguma tendência, algum viés. A gente pode depois comentar sobre isso, especificamente, sobre a geração distribuída. Bom, mas é isso. Então, voltando, eu acabei entrando na ANEL no final da década de 90. Depois, com essa ideia da ministra Dilma de continuar mexendo o modelo, mas dar uma acertada, o que é que se criou lá naquela época? Se criou o ambiente de contratação regulada, que são os leilões que a gente vê hoje. Que são os consumidores como? Que são os consumidores regulados. Certo. Ou a gente chamava de consumidor cativo, porque ele ficava preso, que nem um cativeiro. É, não consigo mudar. Não consigo sair. Eu tenho que comprar da CPFL. Esse termo ainda é bem utilizado, mas ele não é formal mais. É, agora a gente fala regulado. Entendi. E, na época, a gente tinha feito uma escadinha de que, em 2006, todo mundo ia ser livre, comprar de quem quiser. Quando veio o governo Lula, ele acabou com esse processo, manteve o 3 megawatt, que era, naquela época, que o consumidor acima de 3 megawatt que podia ir para a contratação direta. Que aí é o ACL. Que aí entra no ACL, Ambiente de Contratação Livre. Que também pode ser conhecido como Mercado Livre de Energia. É o Mercado Livre de Energia. Na verdade, é o Mercado Livre de Energia. Entendi. Que o pessoal fala aí que hoje está em torno de 35, 40% aí de toda a energia transacionada está no Mercado Livre. Há uma tendência agora, fizemos uma escada agora, que já tinha sido feita lá em 2006. Mas não tinha sido colocada em prática e... Não, porque o governo Lula cortou isso. O governo Lula fez o seguinte, ele tirou o MAI, mudou o nome para Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tá? E deu mais uma função para a Câmara, que é atuar junto com a ANEL com os leilões de compra de energia, tá? Que até hoje a gente tem e estão diminuindo porque o governo está vendo que a carga está diminuindo, né? Ao longo do tempo, até por conta da própria geração distribuída. E também muito o Mercado Livre, né? As pessoas já estão comprando energia de fornecedor. Então, o mercado regulado, eu acho que a tendência é diminuir. Ele vai esvaziando conforme o Mercado Livre vai aumentando ali o espaço. Exatamente. E também tem até a questão da portaria que a partir do ano que vem outros consumidores também vão conseguir participar do Mercado Livre. Sim, a gente está fazendo a escadinha, né? Hoje acho que ele é um é gote, que antes era três, daqui a pouco vai ser meio. Antes só era possível comercializar os especiais, que eram comprar de energia renovável, né? Incentivada. Incentivada e tal. Agora, isso vai liberar para todo mundo, tá? Então, tem um processo de liberação aí. Mas isso já deveria ter sido feito há 20 anos atrás, gente. Os países todos já fizeram isso. O Brasil está atrasado. O Brasil ficou atrasado. Bom, voltando. Então, se criou esse ambiente de contratação regulada. E aí, quem fazia, quem comprava, quem dizia quanto comprar, aí se criou a tal da EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Que de pesquisa não tem nada, eu diria que é Empresa de Planejamento Energético. Mas o nome Pesquisa veio porque a Dilma não quis botar esse planejamento e ia para o Mântega, que era ministro de Planejamento. E aí ia sair da saia dela do Ministério de Minas e Energia. Ela fez Empresa Pesquisa Energética. Olha só. Como que as ações, a política muda... Muda tudo, né? Exatamente. E hoje, você está à frente de uma consultoria que dá... Mas vamos voltar lá no... Aí vamos voltar. Aí eu... Depois trabalhei no Ministério para a Lei 10.848, que é a lei que rege hoje basicamente o setor elétrico. Depois voltei para a universidade, continuei dando os cursos, consultorias, muitos projetos de pesquisa e desenvolvimento que eu coordenei junto com a universidade. E há uns seis anos saí da escola, mas continuo lá como professor voluntário. Então, tenho alguns alunos aí de doutorado, mestrado, que ainda fazem... Trabalham comigo lá e dou umas aulas lá de vez em quando. Mas tem a consultoria também que a gente atua aí nesse mercado de... Trabalho muito com essa área de mercado livre, previsão de preço e previsão de tarifas. E... Ou seja, estamos aí tentando continuar na tarefa junto com o setor elétrico. E deve ser um desafio tanto essa previsão de tarifas, né? Muito, muito. É complicado. No caso do setor elétrico, por exemplo, vamos falar de preço, porque tem um preço do mercado livre, que é o preço da energia. Isso aí depende muito da... No Brasil é muito complicado porque depende muito do São Pedro, porque o São Pedro é que manda a chuva para as hidrelétricas. Sim. Nós tínhamos... Até que no início era quase 80, 85% da matriz elétrica era geração hidráulica. Isso vem diminuindo hoje, acho que 60%. Tem um número, 65, 60... O pessoal disse que vai chegar a 55%. E toda essa geração ela depende de um combustível que é a água. E a água ela está disponibilizada de acordo com a natureza. Então... Não tem como falar... Não tem como... Controlar tanto. Controlar muito. O que a gente faz é uma previsão. A gente tem, desde o Código de Águas, desde 1932, tem monitorado essas afluências que ocorrem no setor. Então, com esse histórico, a gente tem uma ideia do que vai acontecer de afluência aos reservatórios. Só que está tendo uma bagunça, além da bagunça do gestão do setor, tem uma outra coisa que está... E eu trabalhei num projeto grande de P&D sobre mudanças climáticas. E aí eu aprendi muito com o pessoal de meteorologista, climatologistas, e aí com isso a gente fez um trabalho, editei um livro em 2014 sobre isso, dentro desse projeto, onde a gente mostra que as mudanças climáticas estão mudando esse histórico. Então, quando você faz o projeto de uma usina, você usa o histórico. Só que o que vai acontecer no futuro não é mais aquele histórico. Difere. Então, você tem chuvas abundantes em períodos curtos e secas mais prolongadas. E aí a turma restringe o uso do reservatório, de construção de reservatório. Então, o que está acontecendo? As hidrelétricas começam a perder tanto na área de geração como na área de armazenamento da energia. Ou as baterias naturais começam a diminuir. Então, o que a gente vê hoje é uma diminuição do domínio das hidrelétricas. Bom, como a gente está num processo de descarbonização e aí a gente está tendo aí uma possibilidade que a fonte é eólica e agora a solar entrando pesado. Então, são energias renováveis que compõem a nossa matriz elétrica e a gente chega lá aos 85, quase 90% de renovável. Mas a hidrelétrica hoje está em torno de 60%. Ela predomina, né? Ela ainda predomina, mas não com a punjança que tinha no passado. É, imagina, quando a gente fala, até o Brasil é referência nesse sentido comparado a outros países por conta da energia que vem das hidrelétricas. A gente ainda se mantém nesse ranking de renováveis. É, a matriz elétrica brasileira é a mais renovável do mundo, tá? Não sei se mexe com a Noruega um pouco, mas a Noruega faz troca com a Suécia, então tem energia térmica às vezes entrando ali. Bom, mas eu diria que é uma, ou a segunda ou a maior renovável do país. A gente, a matriz energética nossa que é um pouco complicada, porque a mobilidade é muito do diesel e tal, então a gente ainda joga muito CO2 na atmosfera. Mas se a gente pensar nos produtos brasileiros na área industrial, a gente às vezes não faz a propaganda devida ao exterior, né? E a gente poderia dizer, olha, nosso produto é 80%, é verde, tá aí, e essa pegada, né? Ou não pegada do carbono ali, a gente poderia estar utilizando ao nosso favor. E essa pauta, pauta ISG, ela está presente aí, tanto que na última COP foi bem discutido isso aí, de forma bem enfática, a questão de cumprir as metas, porque vai acabar a gente tendo esse resultado da pegada de carbono. E ao mesmo tempo a gente vê a solar, que é o nosso segmento aqui, que a gente mais atua dentro da geração distribuída, despontando também como uma fonte que muitas empresas, muitos investidores estão recorrendo, tanto na parte de geração centralizada como distribuída. Como que foi mostrar-se um cenário do setor elétrico essa crescência da solar? É, eu diria que o setor elétrico até a década de 2000, a gente estava muito centralizado nessas grandes empresas, transmissoras, distribuidoras, grandes geradoras, e tal. E a eólica veio, deu uma impactada nisso, mas ainda diria que são grandes empreendedores da eólica, não é fácil você montar uma eólica no porte que a gente já está vendo hoje de gerador de 8 mega. Sim. Então você já vê, isso não é tão simples, mas tivemos grandes empreendedores aí, temos ainda a capital nacional com investimento aí de fora também, nessa área de geração elétrica, principalmente no Nordeste, onde o fator de capacidade é bastante interessante, né, e tem um potencial muito grande. Tá, então veio a eólica. A solar, ela é interessante porque você com uma placa, ou seja, uma plaquinha solar, né, você consegue gerar ali para o seu celular para atender alguns objetivos seus, se você tiver uma bateriazinha, você está servido ali de energia. uma das coisas que na década de 90 fez para a gente mudar o processo ou tentar tornar o setor elétrico competitivo foi a ideia de que a gente tivesse bastante pulverização da geração. Porque se eu tiver só grandes geradores, não tem competição. A competição existe quando você, e aí a microeconomia diz isso, olha, quando você tiver bastante gente produzindo um determinado bem, e bastante gente querendo comprar aquele bem, você cria o mercado e aí você faz a competição. O que que acontece? Esse mercado foi criado na década de 90 porque, isso lá na Inglaterra, porque teve o boom do gás natural e aí se trouxe a térmica de ciclo combinado e começou a competir com as grandes empresas de carvão, geração a carvão. então isso foi o mote da possibilidade de você mudar o modelo lá do setor elétrico e isso levou para todo mundo. No Brasil, a gente tinha um problema, porque as grandes hidrelétricas é que dominavam. E aí começou a aparecer as PCHs, não teve o boom das PCHs, que já foi pequena usina competitiva já, próximo ao centro de carga. que já faz uma baita diferença. Já faz uma baita diferença. Se você está próximo do centro de carga, você diminui o investimento em transmissão. Esse é um outro ponto que eu não discuto muito, mas deixa para depois. Mas, então, você começa a ter o boom das PCHs, começa a ter pequena geração, renovável, depois vem as eólicas. Começa a competir aí. Mas a solar veio para mudar tudo. A solar, por ser qualquer um poder colocar no seu telhado uma geração, isso muda totalmente. A NEL criou a 482 em 2012, que começou a ter essa mudança, só que de 2012 a 2015 praticamente não houve um crescimento, porque a turma, primeiro, era caro ainda, precisava de financiamento, não tinha linha de financiamento. Não era como é hoje, a gente conhece, o mercado está muito mais fácil do que... Hoje sim, mas naquela época não tinha. Aí a NEL criou a 687, que aí possibilitou a remota, e aí começou a ter os investimentos da geração compartilhada, da geração por assinatura, então isso começou a trazer o boom aí no setor de solar. E quando a gente fala aí de regulamentação, re-regulamentação da 482, aí a gente vê que todo o processo começou lá, começou até tarde, eu acho que devia já ter começado antes, começou em 2019, o que eu vi lá, eu vi uma coisa, porque eu participava muito das audiências públicas da NEL, vários temas, e eram 10 pessoas, 15 pessoas naquele auditório lá da NEL. É que não cabe muita gente lá. Não cabe, não cabe, mas ia pouca gente, não ia muita gente, o setor era bem fechado. Quando houve a restituição da 482, isso em 2019, a audiência pública no início de 2019, aí eu vi lá, poxa, a NEL teve que fazer, primeiro, não fazer mais no auditório da NEL, teve que contratar, aí eu já não sei o local direito, foi lá na Vila Militar, não sei o local, contratou auditório e foram 1.300 pessoas. Caramba! Isso lá em Brasília, depois foi São Paulo com 1.100 ou mais, depois Fortaleza, então uma audiência pública em três sessões, isso nunca existiu. Com assim, um acumulado de 3 mil, mais de 3 mil pessoas participando. Pode ser que algumas pessoas se repetiram, mas mesmo assim, as três sessões teve pelo menos mil pessoas participando. Foi assim, muito interessante, já começaram as associações, a BAPSOLAR já existia, a BGD também já participou, então eu participava como acadêmico, eu sempre gosto de ir lá falar um pouco, mas eu fiquei impressionado, então essa democratização da energia ou descentralização da energia, a gente está vendo hoje com essa tecnologia, que está dando uma revolução no setor elétrico. Então, eu vivi um setor muito fechadinho e agora bem aberto, bem discutido, talvez falta um pouco de conhecimento para poder discutir em um nível melhor, para não ficar falando em taxação do sol, que isso é uma coisa louca que apareceu, mas a gente tem que chegar em um acordo. Sim. Está certo? E aí, não sei, se você quiser... O diálogo sempre é bom para a gente chegar a um consenso, porque até o diretor Sandoval falou que nem todo assunto vai ser unânime, mas pelo menos se chega a um consenso do que vou ter que ceder alguma parte ou outra para conseguir uma solução. Pois é, mas nessa discussão vale muito a questão técnica. Sim. A gente não pode ir contra o elétron, contra a física. Esse é o ponto. Tem gente que agora diz que a verdade não é o que a física está dizendo. Então, é complicado. Isso em todos os ramos aí. Então, eu acho o seguinte, a agência tem que primar pela técnica, que é o papel dela. Ela tem que assessorar, claro, o governo, ela nesses litígios dizer, olha, gente, eu botei uma placa solar no meu telhado. Tá. Tem lá o meu inversor, tem lá a rede. Aí o pessoal às vezes, ah, e faltar luz. Agora, tá bom, faltou luz, tô numa boa, tô gerando aqui. Esquece, não tem isso. Algumas pessoas não têm essa explicação, né? Não tem, não tem, porque o inversor é dependente da rede, a maioria deles. Tem off-grid, claro, mas já fica mais caro, tá? Mas, é dependente da rede, então você vai pagar, tá? Então, você depende. Se você depende, alguém tá lá pra te dar um serviço, tá certo? Sim. Se você gera numa determinada hora e recobra isso numa outra hora, alguém pegou essa tua energia, armazenou em algum lugar e tá voltando pra você. Isso é um serviço. Sim. Mas vamos discutir isso após o intervalo que tem muito mais perguntas sobre isso. Tá joia. A gente já volta. Olá, pessoal. Eu sou Bernardo Marangon, professor do curso de Estruturação Jurídica e Financeira de Projetos em GD. O objetivo do curso é passar pela parte jurídica, o Pedro Dante é que vai dar essa parte, e eu passo pela parte de regulação, mercado de geração distribuída. A gente fala um pouco também do desenvolvimento de projetos, estruturação financeira, falando um pouco de equity, né, que é capital próprio e capital de terceiros, a dívida. E, no final, a gente monta toda a análise econômica financeira. Então, você vai aprender a analisar o payback, vai aprender a analisar o VPL de um projeto e também a TIR, principalmente de projetos de mini geração. Vale a pena aprender, ainda mais agora, né, com essa corrida, né, que a gente está tendo da mini geração, que está bastante forte. E você vai entender, né, por que está essa corrida. Bom, se você gostou do tema, então clique aqui no link e conheça mais sobre o curso. Olá, pessoal, estamos de volta e vamos continuar falando da ANEEL. Professor, lá em 2019, você relatou aqui as audiências que foram realizadas e no fim de 2019, houve a apresentação das alternativas pela ANEEL. Depois disso, a gente teve muita discussão em torno de uma nova resolução para substituir, para atualizar, né, a 482. E, nos últimos dias, a gente vem acompanhando aí um outro processo, que teve a Lei 14.300, que foi sancionada o ano passado e a agência, como ela é a agência reguladora do setor elétrico, ela tinha que regulamentar, fez a publicação da Resolução 1059, que altera a Resolução 1000, enfim, é um complexo. Se você puder esclarecer para a gente esse processo para a compreensão, hoje, o que está realmente valendo? 482, Resolução 1000, Resolução 1059, você pode falar um pouco sobre isso? Tá. A 482, e eu vou colocar uma coisa aqui importante, houve até uma discussão sobre se a ANEL deveria ter feito a 482 ou não. Por quê? A 482 dá uma isenção de cobrança para o cara que está, que faz a sua geração própria, porque a gente precisa entender muito bem que sem a rede você não tem a geração a solar, tá? E eu diria a não ser os sistemas off-grid, tá? Mas os sistemas aí, a maioria deles, necessita da rede. Então, o que que acontece? A ANEL fez o tal do Netmetring, que é a... você injeta e depois retira aquela energia injetada. Essa ideia do Netmetring ocorreu lá na década de 2000, aliás, antes na Europa a gente teve uma regulamentação mais favorável para a implantação de usinas renováveis e a solar foi a importante nesse processo e lá apareceu o Netmetring, tá? E aí, todo mundo hoje faz Netmetring. A Europa, os Estados Unidos continuam, por quê? Incentivando o processo de descarbonização. Sim. Porque lá nos países do hemisfério norte, a gente só tem energia térmica. Então, o processo para eles mudarem a matriz elétrica tem que ter um incentivo. Tem que ter um incentivo. Entendi. Então, o incentivo lá é muito forte, inclusive, alguns estados, a maioria, o governo dá o incentivo, financia a pessoa que quer colocar o solar. Isso acontece na linha. A distribuidora também participa do financiamento. Tá entendendo a coisa como é que é? Por quê? É aquela necessidade de descarbonizar. Aqui no Brasil, a gente viu o que estava acontecendo lá fora e fizemos isso. Só que isso, gente, é política. Olha só o problema. Quando você dá incentivo ou desconto em tarifa, você está fazendo uma política. Tanto é que o TCU, acho que uns dois anos atrás, veio e falou, Anel, lá naquela época, você não deveria porque isso aí é política. A gente publicou, realmente. Olha o que é regulação e o que é política. Entenderam, gente? Porque, na realidade, se você for olhar a realidade, eu teria que cobrar alguma coisa. Anel tinha que estabelecer uma cobrança para isso. Lá no início. Ora, mas eu quero incentivar. O custo da solar naquela época era grande. Então, eu vou incentivar. Então, isso é uma política. Quem paga isso? Alguém está pagando por isso. Então, a gente tem que ser bastante, não é a favor da distribuidora, nada disso. A gente tem que ser bastante técnico e sem e neutro no processo. Então, esse é um ponto importante que eu vejo essas discussões aí, o pessoal vai daquele que grita mais. Gente, toma cuidado com isso, que a gente pode conduzir o país numa situação inviável. Porque aquilo que eu digo, o elétron, a física, ela vai acontecer, não tem jeito. Então, veio a 482, depois veio a 687, a meia, aliás, a tarifa que o pessoal da Europa estava querendo aqui me lembrar, é a tarifa FIDIN. É isso que eu ia comentar. Que você paga para o cara a geração que ele injeta. E o custo marginal, tá entendendo? É o custo mais caro. Sim, inclusive a gente publicou recentemente uma matéria da nossa correspondente na Alemanha que o governo alemão, esse ano, a partir de 1º de janeiro de 2023, começou um novo incentivo. Mas por quê? Lá tem o contexto da dependência do gás russo que está tendo esse conflito, tem as metas que são bem audaciosas lá na Alemanha, na Europa como um todo. Então agora tem essa remuneração para quem gera a sua própria energia. Então é bem diferente do cenário brasileiro. Mas o que é isso? Não é política? É política. Foi o governo federal que fez essa lei. Deu para entender, gente? Às vezes o pessoal lá fala, o pessoal, vocês aí que são mais a audiência aqui, são os integradores, o pessoal aí que está no campo. Tudo bem, acho que isso é importante, mas tem que entender esse processo para não criticar de cara as coisas. Então veio a 687 depois, que fez a geração remota. Isso não é comum nos Estados Unidos, em outros países, essa assinatura. Bom, e aí a ANEL tinha já a proposta de olha, vou ter que cobrar alguma coisa. E aí toda a regulação do que houve, as audiências e a própria depois da CP25, que foi a, que eu acho que aí foi um grande erro da ANEL, é, tudo no sentido de criar um, tudo bem, vai ter o NetMeeting, mas não é total. Vamos cobrar alguma coisa. Tá? Então todo esse processo é, olha, eu tenho que cobrar alguma coisa. A questão não é se tem ou não tem que cobrar. a questão é quanto cobra, tá? E aí a ANEL aparece com aquelas alternativas, é, a gente, eu até trabalhei como uma das minhas, como consultor lá da, junto com a Timo, junto lá na, da Absolar, a gente desenhou o modelo todo que a ANEL tinha colocado, foi uma grande planilha Excel, onde a gente vê os vários tópicos lá, perda, ganho de perda, é, postergação de investimento, tal, então fizemos umas planilhas que a ANEL até fez a planilha e aí ela fez lá alternativas, cinco alternativas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? É, e aí a gente provou que, olha, vamos começar com a alternativa 1, 2, e aí tava mais ou menos a coisa, teve as audiências públicas que eu falei dos 3 mil aí que você somou depois, né? É, mas aí veio a CP25 e o que se passou ali naquele inteirinho, eu não entendi direito, um dia eu vou descobrir. Acho que o setor todo. Porque ela foi de um extremo pro outro, não, vou cobrar tudo, só a TEC você vai ter, tá entendendo? Falei, olha, acho que aí tá errado, se foi falta de perna pra calcular benefício, como até hoje ainda isso não tá bem digerido, tá? É outra coisa, mas daí você ir pro alternativa 5, e aí o setor ficou bravo. Foi pra Brasília? O setor ficou bravo, tá entendendo? Eu acho que aí a Anel errou, aí foi o grande erro da Anel, porque tecnicamente tá errado cobrar alternativa 5, e ela deixou de ser técnica, aí foi o lobby das distribuidoras, não sei, mas aí ela começa a perder o terreno dela. E aí veio o PL5829 dentro desse sinal. Pois é, aí o que acontece? O pessoal vai por outros caminhos, tá certo? Se a Anel bate o pé que é alternativa 5, o que é que acontece? Veio depois a pandemia, nós estamos falando aí 2019, 2020 foi a pandemia, o negócio ficou até complicado, mas aí a turma, eu diria que até briguei, briguei não, falei lá com a Bissola, olha, vocês estavam muito na área técnica, vocês agora passaram a ser política, eu estou fora, estou fora, isso aí até do contexto lá, porque aí é política, e política a gente tem que tomar cuidado, tudo bem, é uma política energética, mas política definir tarifa ou definir benefício e custo, aí é complicado, aí é complicado, tá? Então, essa visão, ou esse, a gente chama de ir lá para o Congresso, de tratorar a regulação, isso está errado, para mim está errado, tá? Então, bem ou mal, se vocês olharem a 14300, ela fez ali o que podia ser feito, a NEL queria cobrar tudo, transmissão, fio A, fio B, encargo, tal, aí o que que se fez lá? Não, vamos só o fio B, porque afeta basicamente o sistema de distribuição, e o pessoal da remota, está no 3 pontos, paga parte do fio A, eu acho errado, não tem que pagar parte do fio A, porque não atua no fio A, aí a gente tinha até criado um sistema que a gente diz o seguinte, a remota é ruim, se ela, na vizinhança dela, onde ela está, aí vem o caso do eletro, o eletro, gente, ele vai pelo caminho mais rápido, se você está com uma remota no lugar e tem um bando de carga ao redor, o eletro vai ficar naquela região, então você vai usar só o sistema daquela região, está entendendo? Então você não tem que pagar a transmissão, ah não, mas aí vem a semiga, ah, mas no norte de Minas, o que que está acontecendo? Nós estamos com tanta geração de cinco, aí botaram centralizada também, e o que que está acontecendo? Todo sistema de distribuição, o fluxo está invertido, o sistema de transmissão, ou, desculpe, o sistema de distribuição, ele é um sistema que até, até 2010, estava bem comportadinho, ou até, pelo aparecimento aí, da geração distribuída, ele é bem comportadinho, ele é, do, da subestação principal até o consumidor final, toda a área, toda a estrutura, proteção do sistema, controle de tensão, controle de tapa, ali é todo, versa sobre, essa característica, característica, da rede, do ponto A, ponto B, e num sentido só, quando você coloca, a geração distribuída, você, bagunça, o sistema, tá, e aí, as distribuidoras, é, reclamam por isso, então, bagunça, no sentido, só para a gente, clarear aqui, porque eu não estou, mais só indo, da subestação, para o consumidor, mas o próprio consumidor, está gerando, e às vezes, ele injeta na rede, essa rede, pode inverter o fluxo, como acontece, voltando lá, ao norte de Minas, pouca carga, ali no norte de Minas, então, o elétron, que era daquela, daquela região ali, que eu estava falando, a gente criou até, um tal de fator, de vizinhança, depois a Anel, pode usar isso aí, para tentar trabalhar melhor, como é que vai ser, esse benefício, se a vizinhança, da geração remota, 5 MB ali, não tem carga suficiente, aquela geração, começa a entrar, no alimentador, depois ela sobe, no transformador, vamos supor, que tem um 69, para 13,8, ela inverte, o fluxo do alimentador, daqui a pouco, com o conjunto, dessas usinas, vai inverter o fluxo, no transformador, de conexão, com a transmissão, vamos supor lá, 230 para o 69, inverte o fluxo, você já está, na transmissão, aí, você tem que pagar a transmissão, entenderam a jogada? Por isso tem que ser técnico, tem que ser técnico, não dá para você chutar, é fio B, 40%, eu não sei, eu perguntei, mas onde saiu, esse 40%? Não sei, está entendendo? Está, está jogando, e aí a questão, do deputado, fazer lei, não tem como, deputado fazer regulação, não pode, está entendendo? É, é bem complicado, esse assunto, né Marangô, eu estive lá em Brasília, e eu vi ali as pessoas falando, né, cada um o seu ponto de vista, sua análise, a própria Aneel, por meio do relator da matéria, que foi o Elvio, também fazendo a sua explanação, mas não há um consenso referente a como ficou a regulamentação, até hoje, tem essa discussão, a gente até trouxe algumas matérias, falando sobre a Tugigê, para a geração, mas a gente tem um cálculo, ali que a Aneel apresentou, se a pessoa vai fazer o pagamento, como que vai ficar esse cálculo, e também o custo de disponibilidade, que também era um outro questionamento do setor, se havia necessidade de fazer a cobrança desse custo, e como que você vê, resultado final, a regulamentação já está feita, já foi publicada a 1059, que altera a 1000, enfim, que revoga a... Não, ela cria toda a estrutura do setor, e aí você tem que mexer nas regulamentações pertinentes, não tem nada, e a 1000 é uma, né? Isso, como que você vê esse resultado, esse jogo, esse fim de campeonato que teve? Eu acho que não tem fim, e acho que esse fim não chegou, tem muita coisa ali, com ponto de interrogação. Quais delas? no seu... Ah, tem aí inversão de fluxo, tem... Essa inversão de fluxo é a que você acabou de comentar agora, né? É, exatamente, a pessoa está proibindo você colocar a geração, se você inverte fluxo no transformador. E quem define essa proibição, fica a cargo da distribuidora, ela que tem as medições todas, né? Entendi. O que que acontece? A geração solar, enquanto ela era marginal, o que que é marginal? Enquanto ela não afetava essa característica do setor, do setor de distribuição, tranquilo, você não afeta muito o controle de tensão, não afeta as proteções, beleza. Se fala no setor... Ah, tem uma... Eu não sei se foi artigo, isso é uma coisa que a gente empiricamente vai absorvendo, né? Lendo o artigo internacional, o pessoal tem um número cabalístico que diz o seguinte, olha, se o nível de penetração da solar for maior que 15%, tá? Vamos falar no 17%, a distribuidora tem que mexer no sistema, porque muda a característica toda dela. E a gente tem que olhar isso. Quem paga isso? Controle de tensão, proteção, inversão de fluxo, como é que isso é tratado? Tá? Então, ela vai ter que mexer no sistema, vai ter que investir. E aí, tem uma grande briga. Ora, se a distribuidora vai ter que investir, quem paga isso? Quem paga o investimento? A distribuidora sozinha? Não. A distribuidora, normalmente, não sei se vocês sabem, quando você faz a revisão tarifária, a distribuidora tem lá os ativos dela. Então, por exemplo, ela compra lá um controlador de tensão, tem que colocar mais um transformador, mais um reforço na área, tudo isso é colocado no ativo, a gente chama de base de remuneração. Essa base de remuneração, ela pega e é calculado o rate base, quanto que você tem que pagar por esse investimento, por esse CAPEX, e isso é repassado para o consumidor. Na tarifa? Na tarifa. Então, é assim que a gente calcula, vê quanto que eu tenho que passar para a tarifa. É claro que tem, depois distribui em nível A, nível B, B1, B2, então, isso aí, a gente faz depois essa alocação. Mas, o conjunto que a gente chama de nível tarifário, isso é feito antes. Ou seja, quanto que eu tenho que remunerar a distribuidora, tá? E aí, vem a discussão. Eu vou ter que expandir, eu vou ter que colocar mais medidor, eu tenho que colocar. Quem paga por isso? Aí, vem aquela história do Robin Hood, né? Olha, a distribuidora vai ter que investir nisso, vai ter, quem vai pagar? É o consumidor. Só que o cara que está gerando, ele não está pagando por isso, porque está no NetMitri, aquela coisa toda. Ou seja, gente, a gente tem que chegar no acerto de contas, tem que debruçar sobre o problema. E, o caso do Norte de Minas, é um ponto crítico, porque o cara está usando a rede, às vezes, até para gerar naquele ponto, e um consumidor em BH. É porque a CEMIG permite essa. Porque a CEMIG é muito grande, tá entendendo? Então, é, e não teria problema de ter concessões diferentes, desde que a gente estruturasse isso, razoavelmente. Tem tecnologia para isso? Tem comunicação para isso? Tem. Então, dá para fazer? Dá. Agora, tem que, não sei se a ANEL tem perna, talvez tenha que fazer um grande projeto aí, para você acertar essas tarifas. Isso vai ter que ser feito logo. E aí, vem naquele contexto que eu via comentando. A distribuidora, ela perde o função de distribuição, porque os fluxos já não são comportadinhos. Vai ser igual o que é hoje a transmissão. A transmissão, os fluxos não são comportados. Você tem geração, tem injeção, tem retirada, tem inversão de fluxo. Você, às vezes, joga do Nordeste para cá, depois para o Sudeste, do Sudeste para lá, você tem inversão de fluxo toda hora. Então, a distribuidora vai ser um mini ONS. Cada, cada região vai ter que ter o seu sistema de controle ali, fazer. E aí, a gente chama isso de, essa geração, o armazenamento, que é o curso aqui que vocês ministram aqui também, você vai ter uma série de recursos, a gente chama de recursos energéticos distribuídos. A distribuidora vai ter que coordenar, vai ter que integrar isso. Então, eu diria que a distribuidora perde a função de distribuição de energia para ser uma grande integradora de recursos energéticos distribuídos. Fazer o gerenciamento de todas as soluções energéticas. Aí tem que se cobrar por isso. Como é que fica? tá entendendo? Então, cada um, mesmo o gerador, vai ter que pagar por esse serviço. Quer dizer, o gerador distribuído também. A questão é quanto, o que é econômico, vamos ter que fazer um planejamento decente para otimizar isso. Agora, distribuidora se prepara porque o seu papel vai mudar completamente. Se não, aí vem aquelas baterias ficando cada vez mais barato, daqui a pouco o consumidor vira ele sozinho. sai fora do grid. Isso que eu ia comentar, já se tem muito discutido, até antes da regulamentação esse assunto, já era a pauta a questão das baterias para eu ficar não totalmente isolado porque precisa ali para um backup, fazer o contrário, né? Antigamente, não sei se é tão antigamente assim, a bateria era o backup. Futuramente, o backup vai ser a rede de distribuição. Isso. Como que você analisa esse mercado e até para quem está assistindo a gente, integrador, na hora de passar para o consumidor porque tem muitas pessoas já falando, essa regulamentação dificultou as vendas, por exemplo, de sistemas fotovoltaicos. É, dificultou porque você agora paga alguma coisa ou você coloca lá no seu fluxo de caixa o seu payback aumenta. Sim. Não tem dúvida. Mas ainda é compensador, tá? Não é uma maravilha, mas a gente tem que fazer essa análise. Daqui a pouco a coisa vai complicando e aí você vale a pena colocar bateria. Daqui a pouco o sistema seu, que é, esse é um outro conceito que veio com a 14300 e com essa 1051, né? Que é a despach... 1059. 1059. É, agora já tem muito número na minha casa. É a despachabilidade da solar, que agora é acoplada a uma bateria. não sei o que que eles vão usar de despachabilidade. Eu acredito que vai ser para serviços que você vai prover para a rede. Ancilares? É, os tais serviços ancilares, que já existiam na década de 90. E está sendo discutido, tem uma consulta pública sobre esse tema. Sim, porque você vai ter que prover serviço para a rede, tá? Quer dizer, você tem condição como gerador e como armazenador de prover serviço para a rede. E aí você tem que ser remunerado por isso. Olha aí, se eu prover o serviço eu tenho que ser remunerado. Então é do mesmo caso lá que eu não quero que a distribuição seja remunerada, mas eu quero como investido, a bateria investida, eu quero ser remunerado. Então são contas que têm que ser feitas, que não foram feitas, tá? Então essa integração desses recursos é o futuro, tá? Eu tenho um professor, eu depois passo para vocês o nome, professor lá da Califórnia, veio e fez até uma palestra aqui outro dia, mas palestra agora é online, é fácil, né? Ela fica lá, dá a palestra. Ele diz o seguinte, que daqui a 10 anos não vai ter mais transmissão e distribuição. Você só vai ter solar, wind and storage. O que ele quer dizer com isso? Cada um vai ter o seu sistema independente, tá? Isso já seria solução para muitos lugares na Amazônia, no norte do Mato Grosso, já estamos vendo aí muitos sistemas off-grid aí para parte de fazendas rurais, etc. É, tem o programa Mais Luz, né? Para a Amazônia, o governo federal, acho que já faz anos que existe esse programa. Exato, em vez de você mandar diesel, que é uma logística complicada, você já faz o seu, o seu, a sua solar junto com a bateria, já resolve cidades, tem projetos aí de IP&D com empresas aí, distribuidoras que já fazem isso. Então isso vai ser o futuro, gente. Agora, como é que a distribuidora se comporta nessa evolução? Você comentou sobre backup, ora, eu também posso, eu não faço seguro de carro, vou ter que fazer um seguro também. Olha aí, uma outra, uma outra, outro negócio. Então você vai ter vários produtos, várias coisas que a gente vai poder trabalhar aí no futuro com essa modernização. Agora, o órgão regulador tem que estar presente, gente. Não tem jeito. E a gente tem que dar força para ele, só que ele tem que se manter na questão da técnica, né? E neutralidade também. E neutralidade. É um assunto aqui, a gente partindo para o encerramento, mas é um assunto que eu não poderia deixar de comentar, é sobre uma medida provisória que chegou aqui, o pessoal comentando, sobre as agências reguladoras como um todo. Não só a ANEL, mas ANVISA, enfim, todos os segmentos, telecomunicação, saúde, qual que é a sua visão, a sua opinião sobre essa medida provisória? Pois é, a justificativa que eu li lá é, ah, tem cinco diretores que resolvem todo o setor que dá, olha, não é isso, não é isso. É aquela história, eles regulam o que o elétron faz e vamos custear isso, tá? E vamos discutir, você tem consulta pública, audiência pública, vamos lá, vamos ter, e se você trouxer argumentos técnicos plausíveis, a ANEL vai olhar, como tem feito, o Elvi faz muito isso, tá? Conheço o Elvi já de, desde quando começou lá na ANEL, é até colega nosso lá de Itajubá, então, ele faz isso, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia, né, de que a coisa está indo para um lado ou para o outro, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu, sim. É porque é muita discussão em torno desse documento, essa medida, para verificar um conselho das agências, então alguém para fiscalizar. Agora voltou, voltou. Eu acho errado isso. E aí, tiraram a ideia disso em cima da questão da tarifa de transmissão, que o pessoal não queria que incorporasse sinal locacional. e eu tenho feito até artigos aí no LinkedIn que tem que ter o sinal locacional. É a mesma coisa que você gerar, produzir aço lá no Nordeste e vender aqui no Sul do Brasil e não querer cobrar o frete. Frete, tem que ter. Não posso botar sem o frete. Ah, mas o frete, vamos cobrar um frete geral para todo mundo. O consumidor que paga. Tá errado. Tá errado. você não sinaliza para o cara onde colocar melhor a sua produção, a sua indústria. E uma das coisas que eu até coloquei no último meu LinkedIn, se depois vocês fizeram ir lá, a gente disponibiliza aqui o link. O artigo que eu fiz domingo passado é o seguinte, sem o sinal locacional, o que é que vai acontecer? Aí é briga lá com as eólicas. E por isso que saiu essa regulação das agências, tá? Porque uma briga de grandes provedores, aí de grandes investidores contra o sinal locacional. Tá? Então eu coloco lá o seguinte, se o sinal locacional está bem calculado, o que é que acontece? Quem gera lá e traz a energia para o sul vai pagar o frete, sistema de transmissão. Você tem elo de corrente contínua que é caro, tem uma série de coisas que vai ter que pagar por isso. Aí os caras, não, mas aí eu quero fazer contrato no céu, eu vou ter que pagar muito. É, mas se você não pagar isso que vai pagar o consumidor e não te dá o sinal para o cara que vai gerar aqui um solar aqui na região sudeste e consegue custos menores de transmissão. Então você está desequilibrando o custo total daquela fonte. Aí vem um outro ponto que a gente não comentou aqui, que é outra revolução que vai vir aí, o hidrogênio verde. O hidrogênio verde vai chegar aonde? Onde é que está bom? Está bom no Nordeste. Por quê? Primeiro que ele tem geração lá bastante, o Nordeste vai ser um grande exportador. E eu digo o seguinte, olha gente, se você usar a rede de transmissão no hidrogênio até a eólica, você vai botar hidrogênio verde aonde? Em P100, em Swap, Cabaçari, que são os pontos onde você coloca lá e de repente exporta. ou faz ali o aço verde ou a amônia verde e tal. Mas é bom fazer ali, o hidrogênio tem que estar perto onde está a produção do que você vai fazer o uso dele. Para não perder ele na transmissão? Não, porque o hidrogênio para você transportar é muito caro. Por exemplo, se você quiser transportar de P100 para o porto de Rotterdam, que é a rota que eles estão querendo fazer para a Europa, são 3.900 milhas náuticas. Abaixo, até aí, você comprime o hidrogênio e ainda é viável. Mais que isso, impossível. Não dá viabilidade econômica. Porque você tem que baixar a temperatura do hidrogênio, isso custa energia, e aí está falando de liquefazer o hidrogênio. Bom, mas aí é outro assunto. Eu tenho que ir para a temperatura de menos 253 graus Celsius. O gás natural é menos 180 e pouco, mas eu tenho que ir para menos 230. Olha o custo disso, isso gasta energia, mas esse é outro assunto. Mas aí voltando para a transmissão. Ora, se você não tem o sinal locacional, sabe o que o pessoal vai fazer? Você vai pagar a mesma coisa, igualar, todo mundo pagar a mesma coisa da transmissão, independente de onde você está, tanto o consumidor como o gerador. Ora, isso vai começar a ficar muito caro. Aí o cara que está pertinho, vamos supor que eu tenho uma fonte de eólica e solar junto e vou querer botar uma planta de hidrogênio lá em Pecém. Então eu tenho lá no norte do Piauí e tal, Ceará, estou lá. Aí eu vou ter uma distância muito pequena. Ora, se eu estou com sinal locação, eu vou pagar um pouquinho só de transmissão. Só que se eu tiver todo mundo pagando, isso vai ficar muito caro. Não sei se ficou claro que eles viram uma socialização da tarifa de transmissão. tanto o cara que gera como o cara que consome vão pagar uma tarifa alta de transmissão. Sabe o que que os caras vão fazer? Eles vão... Construir a rede deles. Vão bypassar o sistema de transmissão. Já estão fazendo isso lá na Bahia. Já tem projetos de construir eólica no interior da Bahia e fazer uma linha, duas linhas de 500kV direto para a Cabaçari e ali fazer o hidrogênio. Por quê? Porque fica caro a transmissão. Aí faz fazendo sua própria rede. Existe uma CP39 que houve aí justamente de sinal locacional que a Anel diz o seguinte 70% das linhas de transmissão estão com carregamento abaixo de 30% no Brasil. Quem está pagando essa ociosidade? Mas esse é outro assunto, viu? É a transmissão aí na jogada. Gente... Eu poderia ficar aqui... Com certeza, horas. Não, mas vamos voltar outro dia aqui. Também tem os seus artigos para quem quiser acessar o canal solar. O seu LinkedIn a gente também vai colocar aqui no vídeo porque lá tem muito conteúdo que eu já fucei lá também. Ah, bom. Professor, para a gente encerrar aqui eu vou fazer a pergunta que a gente sempre faz para os convidados. Duas perguntas, né? Qual que é o seu superpoder e qual é o seu calcanhar de Aquiles? Nossa! O que é isso? Você não me avisou que eu falei. Não, mas aí é parte de espontaneidade. Superpoder? Não, eu acho que essa vida esses quantos foram? 40 e poucos anos aí do setor elétrico me trouxeram aí conhecimentos e às vezes eu não sou eu não tenho poder porque eu nunca fui diretor não fui presidente apesar de que até poderia de repente mas nunca não é que nunca quis ou não tive a oportunidade para isso mas por outro lado a gente fora um pouco do cenário porque a gente pega um cargo de gerência fica muito ali apagando incêndio e às vezes não estuda muito né? Então eu tenho as condições ideais de estar tranquilo de ler de tentar ver o que o cara está falando então aí a possibilidade de ter dado aula me facilitou um pouco essa tentativa que eu tenho de tentar trazer esses assuntos complexos tentar trazer de forma mais uma facilidade melhor para o pessoal entender então eu acho que esse é um vamos dizer é um poder meu calcanhar de Aquiles ai o que você quis dizer com isso? Algo que é como se não é bem uma fraqueza mas uma fragilidade uma fragilidade talvez é aquilo que eu digo para vocês é talvez eu seja não seja um bom gestor alguma coisa assim dada a minha característica mas tento aprender bastante nesse processo ai então acho que é conhecimento eu sempre fui favorável que as pessoas leem estudem um pouco antes de discutir o mundo hoje está muito imediatista sim o pessoal discute sem profundidade exatamente e fica muito falando coisas que prejudicam o assunto a discussão com mais sabedoria mais profundidade que acho que isso é importante principalmente no mundo do setor elétrico que é bastante complexo a gente vem vivenciando isso que no ano passado muitas pessoas usaram o discurso da geração distribuída que era a última oportunidade virou o ano ela continua sendo uma ótima oportunidade mas esse discurso ainda se mantém ali na mente do consumidor e acaba atrapalhando os investimentos professor eu quero agradecer muitíssimo por você compartilhar aqui um pouco acredito que você a gente levaria horas aqui mas a gente tem o nosso tempo mas você já está convidado para voltar aqui para a gente falar do sistema de transmissão e também do PL414 que traz aí a modernização então eu quero trazer o senhor novamente aqui para a gente falar sobre esse assunto muito obrigada viu obrigado a vocês e quando precisar tratamos as ordens que eu puder ajudar e esclarecer acho que é um papel que a gente tem como professor estar ali no setor que está acompanhando e poder ajudar acho que isso é importante e é bom para o país muito obrigada e você que está até agora aqui no podcast Papo Solar já deixa sua pergunta para o próximo episódio que a gente vai trazer o professor Marangon e também se você ficou com alguma dúvida sobre esse episódio só deixar aqui nos comentários que a nossa equipe vai te responder também vamos deixar o contato do professor Marangon para que você possa fazer a pergunta direto para ele até o próximo episódio e até o próximo episódio